Olá, bom dia! Eu me chamo Vanessa Santos e seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Momento de Oração. Todas as manhãs nós nos reunimos aqui para buscarmos a presença de Deus e entender os planos que Ele tem para nós. E eu te convido agora a se juntar à nossa família de oração para receber todas as bênçãos que o Senhor derrama àqueles que oram com fé e confiam no Teu poder em suas vidas. Então, já escreva os seus pedidos para Deus, que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas. E escreva com toda a sua fé a nossa frase da vitória. Senhor, escuta a minha oração e me concede as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 21 de setembro de 2021. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para buscarmos a Tua presença e nos curvarmos ao Teu poder. Queremos, meu Deus, Te agradecer por nos ter sustentado até aqui. Pedimos perdão, Senhor, por todos os nossos pecados e defeitos e por todas as nossas fraquezas. Venha ao nosso encontro, Pai querido, e nos traga a Tua paz e o Teu amor. Abençoa-nos com a Tua unção e nos preenche com toda a Tua glória. Sacie a nossa sede de Ti e nos permita beber da Tua infinita fonte de águas vivas e cristalinas. Ilumina o nosso interior, meu Deus, e afasta todas as trevas ao nosso redor. Concede-nos o Teu bálsamo curador e traga o alívio para as nossas dores e o consolo para o nosso coração. Abençoa nossa família, Pai amado, e abençoa os nossos filhos. Encha a nossa casa com a Tua paz e restaura os laços familiares que estão endurecidos e magoados. Traga a união entre pais e filhos e renova o amor entre eles. Reconstrói os casamentos em crise, Senhor, e faz renascer a alegria do começo. Traga o amor maduro, meu Pai, que compreende as diferenças e que tem paciência com as imperfeições e estabelece a harmonia. Traga o livramento dos vícios, Senhor. Elimina esse mal do Seu povo. Cura da depressão e da ansiedade, meu Deus, e elimina os pensamentos negativos que tanto maltratam a nossa mente. Afasta os inimigos, Senhor, expulsos e invejosos e repreende aqueles que querem o nosso mal. Traga paz para os corações sofridos, o refrigério para os angustiados. Elimina o medo e a falta de coragem. Aumenta a nossa fé em Ti, Senhor, e traga a força que tanto precisamos, porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós desejamos que tome o controle das nossas vidas. Pega na nossa mão, Senhor, e caminha conosco neste dia. Queremos que nos mostre o que devemos fazer e a direção que precisamos seguir. Ensina-nos com as Suas palavras, meu Pai, e nos traga a sabedoria que tanto necessitamos. Guia os nossos passos, meu Deus, e ilumina os nossos caminhos. Coloca a fartura na nossa mesa. Abra todas as portas para o nosso sucesso profissional e financeiro. Concede um emprego para quem está procurando. Aumenta nossa renda, meu Pai. E traga ajuda para quem necessita sustentar a sua família e pagar todas as suas contas. Derrama suas infinitas bênçãos de prosperidade e abundância. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. A Palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos. No Salmo 83. Salmos 86, versículos 11 e 12. E diz assim. Ensina-me o Teu caminho, Senhor, para que eu ande na Tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu temo o Teu nome. De todo o meu coração, Te louvarei, Senhor meu Deus. Glorificarei o Teu nome para sempre. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos que nos ensine o Teu caminho, Senhor, para que possamos andar na Tua verdade. Dá-nos um coração inteiramente fiel a Ti, para que possamos respeitar e temer o Teu santo nome. Louvaremos a Ti, meu Deus, de todo o nosso coração. E glorificaremos o Teu santo nome eternamente. Clamamos a Ti, Senhor, para que ouça a nossa oração e que nos traga a resposta que tanto precisamos. Concede-nos, Pai querido, a vitória sobre os nossos inimigos, que tentam nos destruir. Afasta-nos dos homens maus e violentos. Derruba as muralhas que se levantam sobre nós. Tira os espinhos que nos ferem. E destrói com toda a obra do maligno que tentar sobre nós. Quebra as correntes que nos prendem. Corta as setas envenenadas de inveja. Elimina com toda a obra de bruxaria e de feitiçaria que jogaram sobre nós. E extermina com toda a magia e maldição da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás. E verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela resposta urgente que já está nos entregando. Sabemos que o Senhor é um Deus de promessas e que as tuas promessas já estão se cumprindo em nossas vidas. Sabemos que o Senhor é um Deus de abundância e que nos concede a tua fatura e prosperidade limitada. Pois o Senhor é um Deus de poder e de honra e já está derramando sobre nós as tuas infinitas dádivas de amor, de paz e de sabedoria. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, pois a tua unção, meu Deus, nos alcançou e nos trouxe a nossa abençoada vitória para toda a honra e toda a glória do teu santo nome. Rendemos o nosso louvor e a nossa adoração a ti, Senhor. E em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui. Se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém.